Atenção, atenção pessoal. Atenção, atenção pessoal. Todos prontos para a contagem regressiva. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Brasil! Programa Robson Beraldo. Programa Robson Beraldo. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Programa Robson Beraldo. Olá, esse é o seu programa Robson Beraldo. Estamos alegres porque estamos de volta depois de um belo período. Estamos recomeçando, reestreia. Programa Robson Beraldo é na Family Pop. É Family Pop. Você busca no Google. Family Pop. Podcast Family Pop. Você vai buscar na Spotify. Que vive aí em destaque. Na Spotify. Muita música para você. Tá bom? A gente não precisa falar mais nada. Vou soltar a primeira música para você na Family Pop. Programa Robson Beraldo. Nessa noite, eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei. Com o dia em que a Terra parou. Com o dia em que a Terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Por que sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a Terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a Terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a Terra parou 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 Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou O que eu sou? Acordei No dia em que a Terra parou No dia em que a Terra parou No dia em que a Terra parou Eu acordei No dia em que a Terra parou A saudade No dia em que a Terra parou Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. É, programa Robson Beraldo na Family Pop, Busque Family Pop, um sucesso na Spotify, 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 de jeito que você quiser, tá bom? O que que tá acontecendo com o mundo, hein? A Terra tá parando por causa desse coronavírus, é, vai ter muita informação, tá? Destaque pra você, ó, ibuprofeno deve ser evitado como tratamento para coronavírus, tá? Também, última notícia sobre coronavírus no Brasil, também, a saúde anuncia orientações para evitar a disseminação do coronavírus, tá? Dicas para você, vai ter no final do programa, tá bom? E a gente continua com muitas músicas, tá, sertaneja? Pagode, tá, tudo romântico, tá bom? Música anos 80, 90, 70, é, também tem algumas músicas espirituais também, você que é, tá, você que é conservador, nosso público é totalmente conservador, você também que não é, fique conosco. Programa Robson Beraldo, Destaques, também tem no finalzinho, depois de muita música, já vai sair muita música pra você aqui, tá? Depois, no finalzinho, aonde nós vamos colocar pra você o destaque também do dia, golpe em Bolsonaro. STF, imprensa e congresso preparam um golpe em Bolsonaro, né? No canal Giro de Notícias com Alberto Silvão, mais músicas, pra você as músicas que a gente preparou, para você! Música Programa Robson Beraldo Mais uma história de um casal que não deu certo, a moça linda e ele e um cara tão perfeito, e adivinha amor de quem eu tô falando, casaram ontem e já estão se separando, Que pena! É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre eu não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Casava de novo É, mais uma história de um casal que não deu certo, a moça linda e ele e um cara tão perfeito, e adivinha amor de quem eu tô falando, casaram ontem e já estão se separando, Que pena! É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre eu não servia pra você, Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo, te amava de novo Perdia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Perdia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo Perdia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Perdia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo Perdia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Cadia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo Mas continue com mais músicas, muito giro de notícias e sobre coronavírus Mais música pra você, muito mais música Com a maquiagem borrada Sentada com vestido preto de balada Fim de noite Programa Robson Beraldo Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com vestido preto de balada Fim de noite Tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco de deixar ela assim Tão só Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com vestido preto de balada Fim de noite Fim de noite Tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando o que seria o louco De deixar ela assim Tão só Tão só Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Hoje já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É, que que é isso, Beraldo, colocando essas músicas Quer dizer, ó, colocar um pedacinho da original Ouve aí Ouve a nossa versão É, vai colocar esse bota ok Pra trabalhar É isso mesmo, pessoal Que não gosta de trabalhar Pessoal do vermelhinho aí Olha, vou colocar a nossa versão, tá? Vou colocar a nossa versão Pra você dar risada um pouco Olha só E esse negócio da tarde da música Que tá no momento agora Que a unha tá ok A sobrancelha tá ok A carcinha tá ok Ah, mané, vai acabar com essa frescurada agora É hoje que eu cabo que essa frescura é do cês É hoje que eu cabo que essa frescura é do cês Bota tá ok E inchada tá ok O lote tá ok E o mato tá ok Prota aqui na roça que eu tô servindo do cês Prota aqui na roça que eu tô servindo do cês É hoje que eu cabo que essa frescura é do cês É hoje que eu cabo que essa frescura é do cês Bota tá ok E inchada tá ok O lote tá ok E o mato tá ok Prota aqui na roça que eu tô servindo do cês Prota aqui na roça que eu tô servindo do cês É, a gente tem que dar risada, né? Enquanto o pessoal aí que não gosta de trabalhar chora A gente dá risada Tá Vamos de notícia É, o que que tá acontecendo com o Brasil? Olha, nós moramos na região aqui A gente produz a programação é do Vale do Paraíba, tá? Mas a programação é pra todo o Brasil Aqui no Vale do Paraíba tá acontecendo as rebeliões Tremembé, Itaubaté, tá? Minha esposa até comentou o que tá acontecendo aí A gente não pode sair pra rua, né? A gente não pode sair A gente não sei o que A coronavírus Agora o pessoal fugindo da cadeia, tá? O pessoal aqui do Vale do Paraíba Todo o estado de São Paulo O que tá acontecendo com o mundo? O mundo tá complicado, não? Vamos chorar um pouquinho Então Não vamos ficar chorando Não vamos ter fé, tá? Fé em Deus Vamos fazer o que é correto Seguir as orientações Daqui a pouco eu vou passar pra você Todas as orientações Tá bom? O programa Robson Beraldo é Utilidade pública, notícias e muita música Tá bom? Eu vou trazer mais música Porque o programa é totalmente musical Tá certo? Programa Robson Beraldo O programa Robson Beraldo é O programa Robson Beraldo é Yes, please, won't you come and put it down on me My broken pieces, you picked them up Don't leave me hanging, hanging, come give me some When I'm without you, I'm so insecure You are the one thing, the one thing I'm living for I don't wanna be needing your love I just wanna be deep in your love And it's killing me when you're away Oh, baby, I feel I don't care where you are I just wanna be there where you are And I gotta get one little taste Sugar, yes, please Won't you come and put it down on me I'm right here, cause I need A little love, a little sympathy Yeah, you show me good loving, make it all right Need a little sweetness in my life Sugar, yes, please, yes, please Won't you come and put it down on me Yeah I want that red velvet, I want that sugar sweet Don't let nobody touch it unless that's somebody's me I gotta be your man, there ain't no other way Cause, girl, you're hotter than a Southern California day I don't wanna play no games I don't wanna play no games, I don't gotta be afraid Don't give me all that shy shit, no makeup on That's my sugar, yes, please Won't you come and put it down on me I'm right here, I'm right here Cause I need A little love, a little sympathy So, baby, you show me good loving, make it all right Need a little sweetness in my life Glória a Deus Tá ok, 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 tá ok Olha só, a saúde anuncia orientações para evitar disseminação do coronavírus, tá? Direto do Ministério da Saúde, medidas do dia a dia como lavar as mãos e evitar aglomerações E você já ouviu, cansou de ouvir isso, né? Reduz o contágio da doença Sem a adoção das recomendações, o número de casos do coronavírus pode dobrar a cada três dias As capitais do Rio de Janeiro e São Paulo já registram casos de transmissão comunitária Quando não há identificação origem da contaminação Com isso, o país entra em uma nova fase de estratégia brasileira De criar condições para diminuir os danos que o vírus pode causar à população Tá bom? Não é uma regra única para o teu país Cada região deve avaliar com as autoridades locais o que se deve fazer caso a caso Nesse momento, nós não temos o Brasil inteiro na mesma situação Por isso, é importante analisar o cenário dos casos Tá bom? Infelizmente, já foi encontrado aí uma morte Tá bom? Vou passar para você rapidamente aqui O que houve O que aconteceu Em primeira Ali, agora Na podcast Tá? Você pode ouvir, baixar O nosso programa tem muita música, notícia Tá? Houve uma morte Outra coisa que a gente pode passar para você aqui O ibuprofeno Ibuprofeno Deve ser evitado Como tratamento para coronavírus, tá? Evite aí Isso não Não pode ser Como medicamento Vou estar lendo para você O que você pode Estar usando em vez de Ibuprofeno Tá bom? Antes Dado o destaque sobre O que você pode Estar usando Para combater coronavírus Temos aqui a última notícia Brasil registra a primeira morte Por coronavírus Um homem de 62 anos Morador de São Paulo Capital Paulista Decreta a situação de emergência O Brasil registrou a primeira morte Em decorrência do novo coronavírus Covid-19 Nesta terça-feira O homem Paciente É um homem de 62 anos Morador de São Paulo Que tinha diabetes E hipertensão Tá? Atenção Idosos, tá? E pessoal aí Que tem doenças crônicas, tá? Segundo o governo de São Paulo Outras quatro mortes São investigadas De pacientes Que estavam No mesmo hospital privado Que a vítima Na Espanha Já passa de 490 O número de mortes No Brasil O Ministério da Saúde Atualizou para 234 O número de pessoas Contaminadas Pelo vírus E há outros 2.064 casos Suspeitos Aguardando o resultado De exames Na cidade de São Paulo Epicentro da pandemia No país O prefeito Bruno Covas Decretou nesta terça-feira A situação de emergência Tornando oficiais Medidas como Suspensão Dos turnos Para servidores municipais Fechamento de museus Fechamento de museus E equipamentos culturais Da cidade Então onde a circulação Do povo É que vem De outros países O prefeito também Decretou a suspensão De concursos públicos E a antecipação da vacinação Contra a gripe E nosso programa Family Pop Ele funciona assim Nós não falamos Sobre a Family Pop Estamos trazendo Bastante música Para você A podcast Family Pop Onde você busca No Google Na Spotify Na Deezer Você busca Podcast Family Pop Family Com Y Pop Essa podcast Apresenta para você O programa Robson Beraldo Esse programa Panorama musical Com muita política Notícias Muita música Esse programa Além de musical Batalha por um novo Brasil Prega um Brasil diferente Incentivando o povo Buscar o melhor Estudar mais Se informar mais Ouvir músicas Que façam você Crescer como ser humano E levar você A ter mais fé Em Deus Naquilo que é bom A nossa programação Também Não é só Uma podcast Como Um segmento Eclético É o início Do segmento Eclético Para a família Isso não existe Em lugar nenhum Nós vamos colocar Música de todos Os estilos Que você imagina Música limpa Você vai encontrar Bons conselhos Da fé Sem ser algo chato Que ataque Nem uma religião Nem outra Você também Acompanha quadros Sensacionais Como música positiva E música negativa É aquela música Que vai levar Nosso 10 E é outra Que vai levar Nosso 0 O melhor Da pior música É uma música Muito engraçada Lições pelas músicas São músicas Que trazem lições Através Das letras É isso mesmo E você Também Encontra Muito mais A nossa versão musical São músicas Que tem letra Degradante E nós fazemos Uma versão melhor Ou mais engraçada O programa O programa Robson Beraldo É aqui na Family Pop Com notícias De músicas E notícias Gerais Do Brasil E do mundo Humor Também É para você Que deseja Encontrar Seu segmento De música Favorita O programa Robson Beraldo O panorama musical Vai ao ar Para você Ouvir E baixar A partir Das 7 da noite E agora Mais música Para você Daqui a pouco O que está acontecendo Com o pessoal Que quer Caçar o Bolsonaro E quer Abrir impeachment Quer isolá-lo Tá É do jeito deles Não faz o que eles querem Só o pó Não é mesmo Então vamos ter mais música Vem 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 Chega o líder E tá mandando Esse olho E por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê Cê quer pôr meu namoro em risco Já ter sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não pingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá Que eu vou Cê quer ver eu trair Meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual ela só uma Igual você vem E tá mandando esse olhinho Por quê Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não pingou Nosso amor Agora tá mandando o quê É só dizer Cê quer pôr meu namoro em risco É Vamos continuar a notícia Vamos ver com a sua palavra Mensagem motivacional Tá bom Mas antes disso Eu tinha prometido O que você pode estar tomando O uso de alguns Sobre coronavírus O uso de alguns Antiflamatórios Como ibuprofeno E cortisona Pode piorar a doença Causada pelo novo coronavírus O alerta foi feito Pelo ministro da saúde Da França Tá bom A ingestão A ingestão De antiflamatórios Ibuprofeno Cortisona Pode ser um fator Para agravar a infecção Em caso de febre Tome Paracetamol Tá certo Vamos para a nossa Mensagem de hoje Vamos lá Deus Pode aumentar a sua força Deixe Deus Aumentar a sua força Tá Em meio de tanta Correria Tanta bagunça Tanto susto Deixe Deus Aumentar a sua força Faz forte Ao cansado E fraco E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Tá Isaías 40 29 Quando sinto que começo a ficar cansado Busco ao Senhor Tenho aprendido que é melhor manter boas condições Regularmente do que esperar até que uma crise ocorra Então tentar reparar o prejuízo Tá Então Enquanto Antes de ter vindo Toda a luta Você poderia estar Buscando a Deus Já orando Para que não viesse Porque Ele é o nosso único socorro Fazer o bem é o nosso socorro Fazer o bem é o próximo É sábio não usar tudo que você tem E esgotar totalmente seus recursos Sejam eles físicos Mentais Emocionais E espirituais É fácil ficar exausto Com excesso Com excesso de trabalho Ou simplesmente viver irritado E frustrado Com seus problemas Tá Especialmente Quando seu foco está neles Em vez de manter seus olhos no Senhor Não se apoie em si mesmo Ou em sua própria força E capacidade Deus prometeu promover a força A energia E o poder Que você precisa Para prosseguir Assim aprenda a relaxar mais E permitir que o Senhor Restaure sua vida Antes que você esgote totalmente Tá bom Separe sempre um tempo Para o Pai do Céu Tá certo Uma música Totalmente vai te tranquilizar Sobre tudo isso Que tem acontecido Fique calmo Deus está no controle De tudo Faça aquilo que foi recomendado E vamos ter fé em Deus O que faria para ter A fé que é preciso Para sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo Onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto Meu nome riem de mim Lembrando-me das lutas Passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo Repetidamente Você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo Me diz o contrário Mas a luz do mundo Diz para eu não temer Mas a luz do mundo Diz quebra a sua glória Das várias vozes Que falam para mim Escolhi obedecer Esse é Cris Duran Lembra de Cris Duran? É esse aí Música fantástica Poderia ter Forças para um gigante Derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares De guerreiros Levantando espadas Me encorajando a vencer Mas o gigante Mas o gigante grita Meu nome rindo de mim Lembrando-me das lutas Passadas em que eu falhei E ele continua dizendo Repetidamente Você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo Ele diz o contrário Mas a luz do mundo Diz para eu não temer Mas a luz do mundo Diz quebra a sua glória Das várias vozes Que falam para mim Escolhi obedecer E crer a voz de Deus Com apenas uma pedra O gigante é o Brasil E as ondas não são altas Se das alturas ver Voarei como uma águia Se reparar E ouvir a voz de Jesus Cantando para mim Mas a luz do mundo Não temos mais tempo Vamos ao comentário Sobre o que está acontecendo Com o nosso presidente Bolsonaro O que estão planejando para ele Vamos lá Olá Brasil Muito obrigado você que acompanha O canal Giro de Notícias Essa informação Ela está sendo circulada No Twitter E nos bastidores Da imprensa Das pessoas que estão Envolvidas no Congresso E no Supremo Tribunal Federal E é claro que eu tinha que vir aqui Passar para você Ontem Uma reunião De urgência E emergência Foi marcado Entre o Senado A Câmara dos Deputados Federais O Supremo Tribunal Federal Lá esteve o Mandetta Ministro da Saúde Que foi retirado Do meio da reunião Pelo presidente Bolsonaro Eles diziam que Essa reunião Foi marcada Para tratar De assuntos Desse vírus Que está sendo espalhado Pelo Brasil Na verdade O que se conta Na imprensa É outra coisa O presidente Bolsonaro Está ficando Vulnerável Na mão dessas pessoas E é isso Que eu quero conversar Com você No dia de hoje Tá bom Vou pedir para você Que me assiste Pelo Youtube Você que está me assistindo No Youtube Você se inscrever No canal Se inscreva É importante Nós estamos crescendo Cada dia mais Estamos crescendo muito Aliás né Desde sexta-feira Para cá Uma grande quantidade De pessoas Tem feito a sua inscrição Aqui no canal Tem acompanhado o canal Tem me acompanhado Lá no Instagram Huberto Silva BR Tem me acompanhado No Twitter Né Eu sou fraquinho Lá no Twitter Sou fraquinho Mas eu ultrapassei De semana passada Para cá De 17 mil inscritos Tinha 15 Foi para 17 Então assim A gente vai Divulgando E compartilhando As informações Que a gente Fica sabendo Que pessoas passam Para a gente Jornalistas Amigos Pessoas ligadas Ao presidente Bolsonaro Para informar você Cidadão De bem Eu quero fazer Só uma Aspas aqui Abre aspas Porque eu vou falar Você que ainda Insiste em chegar Na minha rede social E dizer Ah porque o Alberto O Alberto é isso Ó Vou dizer uma coisa Para você Agora tem pessoas Atrás aqui de mim Que estão me ajudando A monitorar Tudo isso que está acontecendo Quando você chega lá E começa a falar Coisas que não tem nada A ver com a nossa Nossa pátria amada Que não tem nada A ver com o nosso Brasil Você está sendo bloqueado É isso mesmo Você vai ter a oportunidade Só de assistir Nunca mais você vai comentar É isso que vai acontecer Porque eu estou aqui Em nome do meu Brasil Eu não estou aqui Para ficar tendo De ficar de mimimi Em conversinha Pessoas que ficam Tentando falar isso Ou aquilo Aquilo ou aquilo outro Entendeu? Cada um cuida do seu E vamos tocar o nosso Brasil Pois bem Essa reunião ontem Aconteceu no Congresso Nacional E o presidente Bolsonaro Até que foi convidado Para ir nessa reunião Mas é claro Que o presidente Bolsonaro Não ia Porque quando se trata De assuntos da nação brasileira Quem é que nós escolhemos Para dirigir o Brasil? Quem que nós escolhemos? O presidente Bolsonaro Ele que tem a função presidencial A responsabilidade é dele E nós confiamos Nós fomos lá e votamos nele Ele tem Inclusive ele montou Um gabinete de crise Para dirimir Todas essas questões Mas o Congresso Já não é de hoje E nós já falamos Um monte de vezes Aqui nesse canal Que eles estão tentando Implementar O parlamentarismo branco Porque o parlamentarismo normal É quando se vota No plebiscito Já teve no Brasil Você deve lembrar disso Nós tivemos um plebiscito No Brasil Para que as pessoas Pudessem escolher Você prefere O parlamentarismo O presidencialismo Ou a monarquia Estava lá O povo foi Em uma vantagem gigantesca Escolheu o presidencialismo Eles não se conformam Se você está acompanhando O canal Um giro de notícias Durante todos esses dias Eles não conformam Da seguinte situação Não há mais governo De coalizão Não há mais governo De leilão de cargo O presidente Não negocia com ninguém Por esses e outros motivos Já há tempo Eles vêm tentando Pegar o presidente Bolsonaro Ah porque o presidente Bolsonaro Disse isso nos Estados Unidos Vamos tentar o impeachment dele Não dá em nada Não tem crime Ah porque o presidente Bolsonaro Amarrou o sapato dele De forma diferente Vamos tentar o impeachment Não dá em nada E por aí vai Agora como a situação se agravou Mas se agravou Eu digo pra você aqui No mundo inteiro Isso aqui não é particularidade Do Brasil não Nós podemos ter um agravamento Aí daqui pra frente A situação pode ficar Muito mais grave Mas a maioria dos países Infestados aí Por esse vírus Passaram por isso Né Mas a culpa Eles querem jogar Em cima do presidente Bolsonaro O presidente Que não é bobo O presidente Não nasceu ontem Né Dilma não irmão As pessoas confundem A Dilma quando chegou na presidência Chegou na presidência do nada Ela foi um personagem do PT As pessoas pegaram A Dilma nunca foi política A Dilma nunca foi deputada Nunca foi senadora Nunca foi vereadora Nunca foi nada Pegaram a imagem da Dilma O PT trabalhou com muito dinheiro O marketing dela Muito Foi pequeno não O marketing da Dilma foi gigantesco E colocou então Uma mulher para presidir o Brasil Mas na verdade A intenção Era que Lula Continuasse no poder Essa era a intenção Lula continuasse No poder O presidente Bolsonaro Tem 28 anos De congresso Desde 1991 Talvez algumas pessoas Que estão assistindo aqui Nem nascidas eram Ele já estava lá E ele É o único Que Joaquim Barbosa Único Que Joaquim Barbosa Chegou numa sessão Do Supremo Tribunal Federal E disse perante todos Fora lá naquela casa No Congresso Nacional Eu fui pesquisar Fiz um levantamento E eu descobri Que tem um político Um Que até hoje Não fez nenhum tipo De negociação De barganha De troca Se chama Jair Bolsonaro Não sei nem quem é o cara Mas o cara está lá Foi falado Dentro do Supremo Tribunal Federal Esse homem A duras penas Conseguiu chegar A presidência da República E aí fez O que você está cansado De saber Porque nós repetimos isso Nas redes sociais Todos os dias Cortou gasto Diminuiu o ministério Mandou um monte De gente embora Parou de dar dinheiro Para a imprensa Não tem negociata Com o político Não leilou Os ministérios Aí os caras Ficaram endoidecidos Porque os caras Eu tenho Eu tenho a impressão Comigo aqui E tem uma Como eu não sou candidato Como eu não sou candidato Eu não posso falar A coisa que eu não sou Mas eu tenho a convicção De comigo De quando uma pessoa Se coloca à disposição Para ser candidato Em um cargo Ela teria que ter A seguinte visão E missão Eu vou doar Quatro anos do meu tempo Para ajudar o Brasil Aqui no Brasil é diferente Aqui é Eu vou montar Mas vou montar mesmo Vou fazer a minha vida Em quatro anos Que eu estiver no governo E aí então Começa a roubalheira E o presidente Bolsonaro Cortou esse esquema Falar Você vai fazer negócio Amigo Vai Você vai tentar Fazer um negócio Mas aqui Nós não vamos fazer negócio Com você Então diante Todo esse cenário Que eu desenhei Para você aqui Reuniu Ontem Senado Federal Deputados federais Isso todos os seus mandatários Daqui ao Davi Alcolumbre Rodrigo Maia Dias Toffoli Para tentar Dar um golpe No presidente Bolsonaro Não se engane Ah Alberto Mas lá na reunião Eles estavam todos bonzinhos Meu amigo Na frente das câmeras Para É cena É teatro Na frente das câmeras Tudo pode acontecer É uma maravilha É o balão mágico É todo mundo rindo Sorrindo Abraçando Apertando Vamos pro Brasil É nosso Brasil Nós queremos o Brasil É tudo nosso Vamos lá É tudo deles Pro bolso deles Eles vão tentar De todas as formas Escuta o que eu estou dizendo Pra você Hoje é dia 17 17 de março Escuta o que eu vou dizer Pra você Eles vão Tchau, tchau Fique com Deus Até a próxima Podcast Family Pop